O acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira no quilômetro 168 da MGC 354, a 4 quilômetros do poço da Polícia Rodoviária Federal. O motorista de 28 anos explica que seguia pela rodovia, sentido o presidente legário a Patos de Minas, quando ao fazer a curva, percebeu um bitrem que após apresentar falha, invadiu a pista contrária e na tentativa de desviar, acabou caindo no barranco. Eu vinha de presidente para Patos, sentido para Patos, subindo aqui o morro aqui, e quando eu vistei a carreta descendo, já vinha com uma fumaça muito grande. Aí, poucos metros para trás, ela começou a rodar e dar um L. Aí, para não colidir frontal com ela, para não ter um dano maior, eu joguei para o acostamento, só que no acostamento tem um pouco de brita, sujeira das árvores, e ela começou a rodar. E no que ela começou a rodar, para ela não pegar a contramão, eu dei mais um golpe no volante para tentar manter ela dentro da pista, e ela rodou e acabou caindo aqui dentro da ribanceira. Felizmente, nem o motorista, nem o passageiro que estava com ele se feriram. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local. Não foi necessário o atendimento dos bombeiros. Já a Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência. O motorista também acionou o guincho para retirar o veículo do local. Estava eu, mas o Marcos Garcia, que é meu sócio. Aí, ele também não teve nada com ele, deu tudo certinho, não teve nada de mais grave. Aí, passou um rapaz que estava logo atrás, quase que rodou e foi para o buraco, ele parou, deu auxílio a nós e também levou ele para a cidade para acionar o seguro da empresa. Este é um trecho bastante movimentado. Logo, faz-se necessário reforçar as recomendações de dirigir com prudência para prevenir a sua vida e a do outro. E, por favor, faz-se necessário reforçar as recomendações de dirigir com prudência.